E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, a Today tá chegando, eu tô aqui em casa, mano, e eu tô muito ansioso pra ver ela chegar. E detalhe, tem gente junto aqui comigo, mano, que tá louco pra ver ela também, tá louco. Chegou aqui em Londrina agora e já vai ver a Today, que é o Marquetão. Olha aí, Marquete. Será que tá forte? Mano... Quem sabe é que tá andando mais que esse mil bloqueado. Mano, estão falando pra mim que a motoca tá o cross e que tá chegando, moleque. Mano, eu tô ansioso pra ver, hein, velho. E você também tá, porque você tem uma Today, né? Eu gosto, né? Você tem uma Today. É a ML, a sua? É a ML. Mas você tinha uma Today antes, não tinha? É a Today com a traseira da ML. Por que que lá em São Paulo eles falam Today? Ah, não sei. Né? Ô, Eduardo, fala aí. Você percebeu que esse cara de São Paulo fala Today? Today. E a gente? Aqui é Today. Today, mano. Não sei por que, também é Today. Rapaziada, eu chamei o Eduardo aqui, mano, porque ele queria muito ver a Today. Falei, mano, vem pra cá, que esse momento aqui vai ser épico, tá ligado? E eu tô pensando até em deixar, mano, eles dão uma volta depois só pra pegar a reação deles. Porque a Today tá chegando com 351 cilindradas. 351. Então, mano, tipo, ela tá muito forte. Diz que ela tá pegando 200 quilômetros por hora. Tá um bagulho, assim, meio sinistro, sabe? Será que pega isso aí mesmo? Meu, agora eu fiquei meio curioso. Porque daquela vez, eu já tomei um cacete feio. Você lembra? Agora com 300, você tem uma cilindrada? Acho que não vai dar nem pra minha Honda. Ele foi com a Honda, que será? Não, foi a 160. Ele foi de 160? Não deu nem o cheiro. E eu tava com a Today, o motorzinho de estrada. Não deu boca, não. Foi ele e uma CB300 junto. Verdade, a CB300 também não deu. Mas agora a CB300, coitadinha, velho. Não. Coitadinha. Agora tem que ser XG, XJ, minha Honda. Agora só a bichinha chegando mesmo pra saber, né? Eles falaram pra mim que já já tá chegando. E que eles querem atravessar pela garagem ali, louco, com a moto acelerando já, pra mim ficar pirado. Então, mano, vamos esperar. Esse vídeo aqui merece muito like, porque vocês sabem que esse projeto da Today tá ocorrendo desde 2019. Foi o ano passado inteiro nesse projeto. E a gente tá entrando nesse ano, seguindo o projeto da Today. O novo motor nela tá instalado e tem mais coisa ainda pra fazer. Mano, tô ansioso pra chegar essa moto aí. Mano, também tô. Vamos esperar. Os caras já tão vindo? Diz que tá. Diz que tá chegando. Tô lá de São Paulo. Tô ligando, esperar. Até eu, tua moto nem é mil, eu tô ansioso pra ver. Mano. Tio, vamos acelerar a motoca. Mano, dá pra tirar com a S1000 bloqueada aí. Dá pra tirar lá, dá pra tirar lá. Rapaziada, o Marquette comprou uma S1000 2020, mano. Eu queria perguntar com o Marquette. Você vai deixar eu gravar um videozinho com ela? Dá pra dar um olhinho. Você vai deixar ela lá, Matião? O interessante é o da S1000. Ei, Marquette, esse é o Marquette, rapaz. Rapaziada, acabei de ficar sabendo que eles estão do outro lado do portão aqui, ó. Com a moto, mano. Agora é a hora. Agora é a hora, filho. É nada. Aê! Chegamos. Eu mando um mensagem e ele falou que vocês tinham chegado. Eu não acreditei. E aí, o que você achou? E aí, beleza? Assim, ó. Corona, não. É, corona. É assim, ó. E aí, rapaziada, beleza? Mano. Você é o babuí? Nossa, o estapão ficou louco mesmo, hein? Põe o meu, tem que ser... É, cara, que é isso? É, cara. Tá queimando, cara. Parece uma cascavela, né? Top. Não, 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 não. Não, não, não. Tá engatado, cara. Eu perdi a perna aí. Mano, meu Deus. Não, 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 não. Ah, fico louco. O babuí tá insolente, mano. Aqui é 350, aqui. Aqui é barco de 350. Mano, agora que fala em que que você tanto falou aqui. É, você vai ter tempo de tomar cuidado, seu checo, seu checo, seu checo. Ah, tá falando pra galera aí. Tá falando que você é bom de sexo, onde foi a bom fósito. Não, o que não. Tá comentando aí no canal da Autoginei que essa moto vai durar uma semana, rapaz. Isso aqui vai durar um dia. De hoje eu não passo, então. Não, agora eu tenho certeza que o motor vai aguentar sim, rapaziada tá comentando que não vai aguentar com o jeito que eles preparam. Mano, eu tomo muito cuidado, já não é de hoje que eu ando de moto, entendeu? Então pode crer que eu vou cuidar desse motorzinho aqui, ó, com carinho. E aí vai dar palco muito, do jeito que o Neguinho cuida dos de lá. É, 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 é. E outra coisa, mano, tem que gravar o senhor não dando uma moto, né, meu? Pra você ver, eu não vejo a reação. Ah, mas é, pra fazer igual o Neguinho, ficar lá cabritando com a moto, brrrrraa, brrrraa, 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 brrrraa. Mas tem que testar ela já não. Então, tem uma do Grau lá que dá pra dar uma testadinha, né? Dá pra dar uma testadinha, só que do jeito que você falou que a moto tá comendo, eu acho que lá vai ficar um pouco pequeno. Vai ficar comendo. Então, ó. Minha nossa, que ó, deus. Aí o braço tinha até a cena. É chacoalho. Olha, 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 olha. Assustou. Uma moto anda? Ana. Uma moto anda, doido. Eita, você viu um spray de álcool? Só que foi meio litro. Mãe, eu sempre gostei dessa coroa, dessa daqui foi a coroa, mano, eu achei muito bonita, eu nunca falo com a coroa dessa Mas olha, esse aqui é o tamanhozinho, tamanhozinho da coroa É uma coroa ou pião isso aqui? É as duas coisas É um pião né Quantos dentes? Hã? Quantos dentes? Vinte e cinco Vinte e cinco? Ó, e tá acertado pro peso dele É, isso Tá acertado pra ele novamente Que ele tem mente? Não, acho que ele vira assim É, mais ou menos Eu perdi ideia aí Eu tô mais crescendo pra ver se a moto pode mais O álcool, tá no álcool, né? Álcool Ai Meu Deus, você não engata não, olha o corbetinho Meu Deus Nossa, eu não quero andar, né? Fala pra rua Fala pra rua do grau, pi É que não vai engatando a mão assim, rapaziada Aqui ó Sobrou até pra mim, tive que andar quatrocentos quilômetros Aí ó Tá entregue Tá entregue Tá entregue daquele jeito Um artesanal, um drag artesanal É, rapaziada Então entra no barco dele pra tentar pegar ele Aí você tem que ligar pro Mike e você vai vender o escapamento dele E nós vamos pra rua do grau daqui um pouco e o bagulho vai se calar Vai testar Vai estralar, eu garanto que vai estralar E ó, o escape dele aqui ó, todo em solda E aqui é todo encaixado ó Então fica fácil pra desencaixar tal Ó, se você quiser fazer o dia que você estiver meio bêbado Aí que era sombra Um barulho na frente da boada, na frente da onde? Lá na frente da balada Você arranca aqui ó Tem que esperar o coronavírus Tem que esperar o coronavírus Aí você fala assim Aí você bebe um pouquinho mais Não, aí gente Eu vou fazer um desafio aqui Lá na rua do grau O que? Eu duvido você sair com a moto sem levantar a frente Ah, será? Mas tem que sair, não Sai igual, sai com a Liz né Tá brigadinha Aí eu não aguento Eu não aguento Aí Mano, esse escape aqui foi doideiro né E detalhe, eles tem várias cores né Várias cores E até chega pra escolher uma cor A minha opinião Eu queria ter colocado um azul ou um vermelho pra chamar Eu queria ter colocado um vermelho assim ó Ah mas você quis cromado Mas cromado também bateu batendo né É cromado é porque tem bastante detalhe cromado Essa também de balada aqui ó Neguinho puliu ela na mão lá Pra ornar a castanha É cromadora neguinho Ai pessoal, quem quiser pulir tampa é com neguinho Tá vendo? Ó O Instagram do Ganso vai tá aqui embaixo Vamos bombar o Instagram do cara lá Segue nós lá Piazada Segue nós lá Vai tá aqui embaixo na descrição Deixa aquele like E vamos pra cima GRS moleque E segue o escape do momento É o escape do momento Esse bravo do motor aqui né Isso Cara do motorzão Esse bravo que fez o motor Mano, agradecer essa galera hein Não deu pro Cauê vim que foi Ele foi um cara que teve a maior parte do projeto né Que foi o Cauê aí Que foi o Cauê aí O nosso torneio Não é eletudo né Não tem vaga torneio né É um 10 em 1 Ele é tudo O menino é 10 em 1 Esse funcionário eu não acho Nem no céu Rapaziada do céu mano Ó Já chegaram causando aqui hein Já já E aí E aí Beleza de novo Beleza de novo Beleza de novo Ó o vácuo Foi mal Sem querer Mano Rapaziada Olha a Today mano Today chegou Chegou Um nojo de volta pra casa hein E mano olha aqui Escapão Olha o escapão novo dela rapaziada Pegasão ó Escapão novo aí Agradecer o cara aqui ó GRS GRS é nóis Mandou esse escapão pra nós Olha lá E agradecer esses caras aqui também Tem mais gente da equipe desse que participou né Mas alto giro mano Representou no motor Fala pra galera aí Fala pra galera aí Quantos que gastou nesse motor Rapaz 10 e meio 10 e meio 10 mil reais né 10 mil reais 10 mil reais rapaziada 10 mil reais No motor da Today mano Sem desconto Sem desconto Sem desconto era 15 Sem desconto era 15 Eu tava com desconto já de 20% Mano Pega a visão aqui do tamanho desse carburador mano Isso aqui é carburador do que? Falco De Falco E esse motor aqui é do que? De avião? É de avião Tá com 350 cilindrada mano Helicóptero do Mike Hã? Helicóptero do Mike Rapaziada do céu mano Tudeizinha Olha aí Pega mano agora Aí vocês não queriam ver a bicha aí Caraca Ficou Ficou top Ficou show né Ficou estranho o negócio viu Não achei que ele ia chegar bruta desse jeito aqui não velho Deixa rapaz Olha isso rapaziada Lembra que eu sofria pra ligar ela Você é doido Pega a visão aí rapaziada Olha rapaziada Lace Pô Sai álcool pra caramba né Sai álcool Quer coimento? Segura Esse escapão Esse escapão que você faz Aquele drag pra perrar Isso aí é pra causar Aí não tem Aí aqui tem molinho Olha só Olha só Olha o detalhezinho Olha que é curvinho Nossa senhora Olha só Tô atuando ó Tô atuando ó Supermanzão Supermanzão Não esquece Superman Supermanzão Eu quero achar uma XT Eu quero achar uma XT Eu não sei porque eu tô cismando Tá bom Já vamos lá pro Rodolfo Os caras do XT vão falar Esse cara aí tá de marcação pro nosso lado Não é possível Vamos embora 300 eu ficava correndo atrás dela Não 300 não Agora você vai correr de mim Nem correr ela vai Ela vai passar e vai embora Mano Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Pra quem acompanhou esse projeto Lá no canal deles Sabe de cabo a rabo esse motor né Tá tudo lá Próximamente passo a passo Próximamente passo a passo do motor Cada detalhe Vou deixar o canal deles aqui ó Na descrição Porque mano 10 mil reais os cara gastou Pra fazer esse motor E mano Dessa vez a parceria foi grande Porque eu não gastei mano Então queria agradecer de coração mesmo De coração mesmo E aqui Estamos aí Ganção da GRS Fazendo aquela parceria nervosa aí Mano Deu escapou um monstro aí mano E logo logo tem lançamento E já vai ser o primeiro pro Mike Pode crer Fibra de carbono 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 Isso aí Quem vai testar pro Mike É o Mike quem vai testar Ele vai ter que falar pra nós se tá bom ou não Esse é o momento de 3 pau Fim é pau de 3 pau Cê é doido Deixa aí nos comentários Que que vocês acharam mano É a opinião de vocês É muito importante A gente vai tá lendo aí os comentários A gente sabe que vai ter os comentários Vai falar quanto tempo dura o motor Vai ter um safado que vai durar 2 dias Uma hora Uma hora né Tá já durou quanto dia Mas vai durar meia Rapaziada Não Mike eu tô no negócio Se durou na minha mão vai durar mais sua É Você não morre mais que ele Ele tá morrendo na moto Ele tá morrendo na moto Desafio pra ele Bom Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam da nova today Vou tá de olho aí nos comentários Mano tô muito feliz que a motoca ficou top Ficou pancada E logo logo vou gravar um vídeo andando com ela pra vocês mano Porque a emoção foi tão grande aqui pra ver cada detalhe da moto Porque ele passou muito detalhe pra mim né Pra cuidar dela e tal É A gente passou todos os macetes aqui galera Todos os macetes pra ele Porque senão não dura um dia né É Senão não dura um dia Bom amanhã eu tô de volta aqui Vai ter mais vídeo da today Então fica ligado aqui no canal Vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Ui DADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD Transcrição e Legendas Pedro Negri